A Autotuner ajudou muitos cantores a ter um som melhor, como T-Pain. Puxa, que chato, eu queria poder desligar isso. E agora, a mesma tecnologia te ajuda a ter um som melhor com o Pum Tuner. Que nojento! Tenta agora com o Pum Tuner, vai! Que nojentamente lindo! O Pum Tuner faz qualquer som de Pum parecer melhor, como o do Cowboy. O Patriota Silencioso, porém mortal Onde quer que você esteja, é só soltar Atenção, Pumns ainda febem.